Mas eu tô nível né cuzão, ó Não precisa nem de fio Ai jenerei, não precisa nem de fio pra gravar aqui de música Cabelinho de saizado Jamão vazioado pra tirar Eurosa, tô na pista atracado Várias corta no peito, no pinhão De bode, liguei as bandiras E hoje o bailão vai pôr É uma vai, uma alguinha E nos beats pesado, estilo mandelado Neném vai prontar É achando que pra colar com o bode tá facinho assim, hein Vem no refrão, mãozinha Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem vai passar ser alfininho A lojinha tá ramilhão E nós que passa rabilhão Se eles vim é mandado Se eles vim é mandado Pois se eles vim é mandado Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem vai passar ser alfininho A lojinha tá ramilhão E nós que passa rabilhão Se eles vim é mandado Se eles vim é mandado Pois se eles vim é mandado Eu já rastreei o barrilhão, mas eu já rastreei o barrilhão Eu já rastreei o barrilhão, mas eu já rastreei o barrilhão Eu já rastreei o barrilhão Eu já rastreei o barrilhão, mas eu já rastreei o barrilhão Eu já rastreei o contatinho Mandei dar um recadinho O neném que é o trem vai passar ser alfininho A lojinha tá ramilhão, e nós que passar a visão Se eles vinha mandado, e se eles vinha mandado Se eles vinha mandado, vai tomar sua rajadão Eu já rastreei o contatinho, mandei dar um recadinho O neném que é o trem, vai passar seu menino A lojinha tá ramilhão, e nós que passar a visão Se eles vinha mandado, e se eles vinha mandado Se eles vinha mandado, vai tomar sua rajadão Ai, gerereiro, precisarei de fio pra gravar com você, caralho É tipo como, pescura de mãe